Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou aqui para jogar novamente com vocês Crown City, esse jogo aqui que é bem parecido com Popular Wars E seguinte, você tem uns carinha, vai pegando outros carinhas, vai aumentando a tua gangue E vai capturando a cidade inteira Eu já trouxe algumas vezes esse jogo para o canal, vocês gostaram demais E agora liberei novas skins, teve atualizações e estou aqui trazendo para vocês Liberei essa skin maneirona do policial, mas eu estou querendo liberar essas skins aqui desses animais muito legais Só que para isso, matar 4 players em uma partida, matar 6 players e assim vai, tem muitos desafios Vamos tentar matar 6 players em uma partida, é bem difícil, mas vou tentar Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, ele está disponível para celular Bora dar um play e bora jogar Não se esqueça de deixar aquele likezão para o senhor aqui, Abut Gamer, beleza? Valeu, bora jogar Começou a partida, beleza Caraca velho Vamos capturando aqui, vamos ver se o policial é bom Ó, estou em primeiro lugar, mas estou bem lerdão Nossa cara, vamos pegando Vamos policial Como que eu vou matar 6 players em uma partida desse jeito? Se eu estou pequenininho para caramba Os caras estão maior que eu desse jeito, eles vão me matar 6 vezes 21, tem um cara de 18 ali, 22, agora está maior que eu já Meu Deus, esse jogo contra o contrário de Popular Wars, você não consegue destruir as coisas no mapa É diferente, cara, mas ele está sendo mais jogado do que o Popular Wars atualmente Está bem disputado, está todo mundo mais ou menos com a mesma população Menos esse amiguinho aqui que está com 17 O que eu vou fazer? Capturar ele Ele que está com 17, o cara que está com 24, o cara que está com 36 Capturando eles, eu vou começar a entrar na disputa contra os caras ali Mano, cadê? Está todo mundo longe Os caras estão fugindo, o mapa desse jogo é muito grande Nossa, os caras... Meu Deus, cara Cadê o cara de 47? Está muito longe de mim Aqui, vou pegar Beleza Pega tudo Se alimenta tudo dele Beleza Comi inteiro ele Ó, esse cara aqui tem menos que eu também Vou capturar tudo ele Boa Estou na frente agora Estou na frente, velho Nossa, falta 18 segundos Vamos lá, vamos lá, vamos rapidão Dá tempo ainda de eu vencer Ai, cara Vou pegar só 3 Vou vencer, mas eu não vou conseguir liberar a skin, hein Parou bem no final, cara Beleza Matei 2, eu acho, só Está certo Vamos tentar matar 4 ou 6 Para liberar as skins dos animais maneirões Beleza Vamos escolher outra skin aqui Que eu não joguei ainda Eu acho que eu não joguei com essa menininha aqui, né Bora selecionar ela E bora jogar Rápido, cara Rápido, rápido, rápido E ela é lerda Pra caramba, hein Ou será que é eu que estou achando que ela é lerda Ou não é lerda Cara, eu preciso muito capturar Eu estou fazendo as missões do jogo Para quem não entendeu Eu preciso matar 4 ou 6 pessoas Para liberar as skins que eu quero 6 seria mais massa E 4 já liberaria uma bem legal E, cara, é bem difícil liberar Matar tudo isso de gente O mapa é muito grande Até se achar as pessoas Beleza, capturei aqui Falta só um Corre atrás dele Galera, não se esqueça Deixa aquele like Para me ajudar a trazer mais vídeos aqui no canal Se eu matar esses 3 Eu já libero a skin, ó Só que os caras estão muito longe Aqui, achei um Vai, corre atrás Corre atrás Tem primeiro lugar Come Captura eles É muito rápido Falta 1 minuto ainda Caraca, velho Agora, beleza Capturei Estou com 172 Vou capturar isso aqui também Legal, velho Calma Muita calma nessa hora Agora eu preciso capturar mais um Para liberar a skin Vamos lá Esse vermelho aqui Parece que não está longe Achei Vou conseguir liberar a skin Liberei, velho Esse aqui é muito massa Será que eu consigo mais um? Nossa, velho Boa, 5 Mais um Será que dá? Cadê? Está ali na frente Vai dar, velho Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Nossa É muito longe Ele está fugindo de mim Eu precisava matar Vai, vai Vai, 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 vai 3, 2, 1 Foi por um segundo Cara, se eu tivesse mais dois ou um segundo Eu conseguia liberar a skin Tem que matar 6 Liberei essa só E essa também Legal Eu vou jogar com essa daqui Cadê? Ela é muito difícil Eu quase liberei essa Essa aqui também? Essa é 8, nossa Eu quase liberei essa aqui Nossa, de 8 é legal, hein Vamos jogar, cara, tô ansioso demais Com esse jogo Liberei o dinossaurinho maneirão Nossa, agora eu dei azar aqui, não tá nascendo ninguém perto de mim Beleza, beleza A skin é muito boa, é uma das mais difíceis De conseguir Só perto pra de 6 é de 8, eu quase consegui Eu quase consegui De 6, cara, eu, mano Nunca mais, cara Foi por muito pouco mesmo Agora eu tenho que ir atrás deles ali Onde será que eles estão? Vamos atrás ali Vamos capturando aqui, bem de boinha, tô ficando mais rápido Quanto mais gente você tem, mais rápido você fica Olha que legal Esse aqui, beleza, vou pegar O que eu consigo pegar? Olha a minha velocidade Olha a dele, olha a minha velocidade e olha a dele Boa, capturei Caraca, velho, os caras tão muito longe Os caras tão muito longe Aqui, o miguinho tá aqui Captura tudo ele, cara Nossa, sobrou só um Vai atrás do bichinho, vai atrás do cara Esses caras correm demais Beleza, peguei Dois Qual será que tá mais perto? Vou matar esses três aqui Peguei aqui Boa Boa Três Vai, vai, vai Nossa, caramba Consegui quatro de novo Será que eu matei lá? Não matei Ah, não acredito nisso Vai, vai atrás Vai atrás, vai atrás Vai no principal Peguei Ah, não vai dar Cara, é muito difícil Consegui seis É muito difícil Beleza, percebi agora que tinha bugado a webcam, cara Tomara que agora tenha voltado Cara, quase consegui de novo matar seis Cara, é muito difícil Bora continuar Vamos ver se eu liberei alguma coisa Não liberei nada Vou continuar com essa skin aqui Linda demais Vou rápido Corre, meu dinossauro E eu tô na caçada da skin que precisa liberar Porque precisa capturar seis players Eu tô na caçada dela É muito difícil Eu quase consegui Foi por dois segundos Um segundo E eu tô na caçada Tô em primeiro lugar Ou seja, consigo capturar todo mundo Vamos primeiramente atrás aqui do cara que tem população Doze Para de fugir, cara Tá me dando trabalho Vai Beleza Capturei Fechou Tô em primeiro lugar Vamos achar logo O segundo lugar aqui Pra eu pegar e capturar ele Meu Deus, cara O tempo passa muito rápido Os caras tão longe pra caramba Ali, tá lá em cima Vamos lá Ele vai se encurralar inteiro ali E eu vou pegar ele Hahaha Vamos, dinossauro Boa Não, cara Mas como que você conseguiu fugir, cara? Como que você conseguiu fugir, cara? Dois Falta apenas 30 segundos, velho Aqui Vai, pega o Papai Noel Pega o líder, né? Tem que ir atrás do líder Comi Falta 15 segundos, cara É muito complicado liberar essas skins raras Aí, boa Boa Captura também Quase que não, hein? Era o carinha dourado Faltava mais algumas, velho Meu Deus do céu Hahaha Beleza Vamos tentar pela última vez Rapidão com o nosso dinossauro Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Dinodino Beleza? Dinodino para dinossauro Então comenta aí embaixo nos comentários Dinodino Vamos ver skin rara Vamos ver skin rara Tá complicado Parece que fica cada vez mais difícil Ficar bom nesse jogo aqui Ó, tem uns caras de 20 ali Tem que capturar eles É os únicos que eu tenho chance Aqui Pega aqui Foi encurralado Se lascou Matei, beleza Tô em segundo lugar Agora vamos pegar esse daqui de 37 Vou capturar Pô, mas o cara tá correndo pra caramba Olha isso Que serelé, pô Meu dinodino tá atrás dele E não consigo pegar Vai Capturei, beleza Vai atrás do amarelo Antes que ele consiga passar a minha população Nossa Tá com pouco Vai, captura ele Vai, vai, vai Consegui, beleza Cadê o primeiro lugar? Tá ali na frente Vamos capturando ele Falta 30 segundos Nossa, ele tava muito gigante Nossa, velho Vai, vai, vai Pega o primeiro Pega o primeiro Pega o primeiro Fechou, consegui Agora tem esse daqui de 55 Falta só 14 segundos, velho Consegui também Nossa, olha o tanto de jacaré Dinossauro jacaré Eu tô achando que é um jacaré, velho Mas eu falei dinossauro, né? O dinossauro jacaré Galera, muito obrigado por assistirem Consegui liberar a skin do dinossauro Do dinodino Que é muito difícil de conseguir Uma skin super rara Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Deixa aquele like Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau